Naquilo que me faz mal Jogo rap ou agudinho na equalização mais agudo Que me faz mal Yeah Não posso meio concentrar naquilo que me faz mal Só posso gastar minha energia focada no que me faz bem São várias vivências, várias histórias, mais e baixe Ligando tudo que nós pode cair, aquele fogo que nós tem Mais um ano Nós avançar E o destino vai dizer Quem perde e quem ganha Não posso deixar de sonhar, mas eu tenho que correr atrás Criado na rua, certo pelo certo, moleque sagaz Perdido nessa vida, cara, mas nada vai comprar minha paz Minha forma de viver a vida é diferente dos iguais E tem vários mandados, sempre na sombra, sempre na cura Querendo saber como que nós fez pra conseguir furar essa burra Querendo saber como que nós fez pra conseguir mudar essa burra Correndo quanto tempo, correndo quanto tempo Tô olhando no relógio Viajando pra fora, expandindo meus negócios Olha onde nós chegou, como nós tá agora Ela joga, ela joga pro monopólio da tropa Não posso meio concentrar naquilo que me faz mal Só posso gastar minha energia focada no que me faz bem São várias vivências, várias histórias, mais e baixe Ligando tudo que nós pode cair, aquele fogo que nós tem Mais um ano, mais um ano Como nós avançar E o destino vai deser Quem perde, quem ganha A CIDADE NO BRASIL